Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ah, deu a chance. Agora eu não sei se vai pagar mais não, mas deu a chance. 94! Ah, não é para vir. Mano, a gente precisava do 94,89, veio o 94,22. Essa luva não quer ser sua, irmão. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 3, 2, 1, foi. Boa sorte a todos. O Zuki. Está aí. Estamos aqui na conta do homem. Vou depositar aqui para ele 150 dólares. 150 dólares vai virar 195, porque o cupom PROFIT dá esse bônus de 30%. E vamos querer. Calma, eu vou esquipar uns RED primeiro, velho. Eu vou até 185 esquipando RED. Tu vai esquipar o green? Não vou nunca. Tá, eu vou esquipar 50 tiros nessas daqui de 10 dólar e vou dar uma aumentadinha. Uma de 20 dólar só para, tipo, se pagar. Está legal. Aí. Aí eu boto aqui 20 dólares. Uma AK. Por que eu não fui na faca, né? Está bom, velho. Não tem como saber. Vamos lá. Agora a gente vai até 185 aqui nela. 185. 88. Se pagar essa Alpi, nós não ficamos felizes. Não fica, né? Fica. Se pagar essa Alpi, nós ficamos felizes. Aí. Não fiquei tão feliz. Vamos até 182. Aí, já chegou a AK e a Alpi. Mano, 182. Aí depois eu vou para o mesquinho de 20 dólar de novo. Aí, se não pagar, a gente vai para o mesquinho de 40 dólares. Se não pagar, a gente vai para o mesquinho de 80 dólares. Se não pagar, a gente vai para o mesquinho de 160 dólares. Caralho. Já pagou outra. Pô, ruim não está. Nós já ganhamos 40 dólares gastando 10 do bônus, guys. Não está ruim. Longe de estar ruim. Continuar nessa proporção aqui, nós sai com 1.000 dólares. Bora. Aqui eu vou até... 178. Bora. A gente vai até 175 aqui. Aí. Ai, mano. Eu vou numa skin de 50 agora. Vou dar um boost legal aqui. Numa M4x4 Temucal. A gente vai até 120. Eu acho que vai pagar, Salão. Tomara. Tomara que pague. Ou a gente vai até 150. Também é uma boa. 150. Toma. 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 Mais, mais. Vai até 140. 140. 140. 140. 135. Tá. 135. Aqui está sendo um skip red. Só que um skip red mais agressivo, né? Nós devia estar numa skin de 10 dólares. Aí nós estava na good. 2. Pô, aqui fica legal, hein? De apagar, hein? Eu vou botar no modo rápido e vou botar pra atorar, velho. Foda que nós pegamos quatro. Porra! É o timing preciso, irmão! Aí, velho. Agora o negócio ficou bom demais. Foi o quê? Foi três tentativas? Três tentativas de 2,50 pegando uma faca de 250. Bora, clã. Agora, vai ser até 100... Não, até 100 é muito. Até 120. Skipando red nessa MAC-10. E depois a gente vai buscar uma luva Casey Harden pra ele. Aqui está sendo um profite trabalhado, né? Skip red. Tranquilão. Bora. 100% na estratégia. Isso mesmo. Até 120. Ou vamos um pouquinho mais? Pra prevenir a taxadona. É, até 110 pra prevenir a taxada. Tá, até 110. Estamos aqui, ó. Estamos só esquipando os reds de tudo. E na hora que a gente for na luva, vai pagar com... Não era pra ter pago. Tá bom. Mas não tem como reclamar também. Agora fodeu. Agora o trabalho resetou. Vamos até 100 dólar aqui. Se quiser pagar essa 5 e 7, pode pagar, chat? Ou ela a gente não quer? Pô, eu tô achando que eu vou querer, viu? Não, 10 dólinhos já é 50 pila. A gente vai até 100 dólar mesmo. Tô com medo de pagar, viu? Tô com medo de pagar, não. Tô querendo que paga. Paga, paga, vai. Paga pra pagar, vai. Não, é que eu quero que venha a luva, velho. Mas se vier a 5 e 7 e depois garantir que vai pagar a luva, eu tô dentro. Mano, eu acho que eu vou parar, viu? Não, vamos até 100. Vamos até 100. Até 100. Se a gente fosse na luva... Ó, se a gente fosse na luva, nós já tínhamos ripado. Se nós tivéssemos parados nos 110 e ido na luva, nós já tínhamos ripado. Porque a luva vai ser... Não, ripado a gente ainda não tinha, não. Mas a gente tinha já sido taxado. Aqui a gente tá aumentando... Aumenta não, otimizando nossa chance de profitar, velho. Porque tem aquela teoria. Uma hora paga. Então se a gente joga baixo nos heads, em teoria... Ai, quase. Graças a Deus. Calma. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Luva agora. Perto. É agora que o sal derrete. Ai. Pode pagar, pode pagar, pode pagar, pode pagar. Pode pagar. Pode pagar. Já foi metade das tentativas, ainda nada. Paga. Pô, pro kit do menino ficar legalzão, pô. Quarenta. Eu vou no coração. Cinco dó, fé. Ah, não. Deu bom, deu bom. No total, Deus deu bom, tá ligado? No total, deu bom, velho. Mas é que nós queria, né? Nós queria essa daqui. Oitenta e sete. Ferra. Ai, eu queria essa luvinha, tá? Porra, eu tentei ela. O lucro na conta dele foi uns 300 dólares, né? Uns 300. Vai ter mais uma chance. A gente vai ter mais uma chance, uma tentativa de... 9 dólares. 9 não, 7 dólares. 7 dólares e um drin. Vé! NT. Mas vamos ver aqui quanto que a gente ganhou pra ele? Ó, a Mac 10 ainda não chegou, velho. Foi 133 reais daquela AK, mais 68 reais da Alp, mais 63 reais da M4, mais 1630 da faca. Mil, mil e novecentos. Mais a Mac 10 aqui de 10 dólares, mais 60 pila, vai. Mil e novecentos e cinquenta. 350 dólares, velho. A gente depositou 150. 150 dó. O menino saiu com 350. Lembrando que eu depositei pra ele minha grana, né? Ele ganhou esse sorteio gratuitamente. Pô, muito gode. Vamos ver a faca dele lá dentro do jogo. Tem um azul centralizado aqui, misturado com roxo. Tem seu charme, tem seu charme. É, veio sincera, velho. Veio sincera. Legal, legal. Mano, agora eu tô pensando aqui. Vale a loucurinha? Na hora que voltar essa Mac 10, pegar ela e jogar pra luva. Pô, eu queria ganhar essa luvinha pra ele daí. Mano, eu vou colocar aqui, mas... Sessenta e cinco dólares. Na moral mesmo, a gente tá num profite insano aqui na coisa. Eu quero ganhar essa luva pra ele, pra ele sair com o kit. Kit case hardened. Kit blue jam. Não é blue jam, mas no título dá pra gente meter o clickbait, né? Ganhei um kit blue jam com inscrito de graça. Forte. Mano, são dez tentativas de cinco por cento. Canalha. No, oitenta e nove, mano. Ali, se a gente tivesse colocado um pouquinho... Noventa. Ah, deu a chance. Agora eu não sei se vai pagar mais não, mas deu a chance. Noventa e quatro. Ah, não é pra vir. Mano, a gente precisava do noventa e quatro, oito, nove. Veio o noventa e quatro, vinte e dois. Essa luva não quer ser sua, irmão. Que sim! Que, 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 que é sua, irmão! É sua! E olha o provêbile nove, nove, oito, nove. Abre a caixa do iPhone agora, só bora. Quatro caixas do iPhone. Cuspezinha, desert. Ah. Nossa, tá bom. Para, 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 para. Filha da... Mano, nossa, calma lá, que o provêbile foi lá e enrolou o provêbile. Chegou a luva. Mano, agora ficou bom pra caramba o Profit na conta dele. Ai, mais setecentos e trinta e sete. Que legal. Então, ele saiu com... Era mil novecentos e cinquenta, não era? Mais setecentos... Ah, setecentos e cinquenta. Dois mil e setecentos reais. Irmão, ele saiu com quatrocentos e oitenta dólares. Eu ganhei pra ele um kit case hardening de faca e luva e mais essas três skins. Pô, ele deve tá felizão. Deixa eu ver como é que vê a luva dele. Pô, veio com bastante azul essa luvinha, ó. É, a luva veio boa, a luva veio boa. No total, guys, eu depositei pra ele... Cento e cinquenta mais sessenta e cinquenta. Duzentos e quinze dólares. Eu depositei pra ele mil e duzentos reais, mais ou menos. E a gente saiu com dois mil. Ah, saímos com muito. Ué, pra ele foi de graça, velho. Pra ele foi de graça. Parabéns, irmão. Espero que você tenha gostado muito. TSGol.net, cupom Profit. Trinta por cento de bônus no seu depósito. E, além de tudo, usando o cupom Profit, você participa dos sorteios do saulão. Sorteio mensal, sorteio diário, sorteio especial, sorteio da meia-noite. Só sorteio insano. TSGol.net, cupom Profit. Chama no Dalian. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON